Música Suspeito de matar metalúrgico de Caçapava se entrega à polícia, a suposta dívida pode ter sido motivo do crime. Hidrantes de prédios residenciais são furtados em Taubaté. Peça feita de bronze tem sido o principal alvo dos bandidos. Depois da guerra de liminares, justiça autoriza a construção da arena esportiva em São José dos Campos. Essas e outras notícias agora no Bande Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você, agora meio dia e 51 minutos. O principal suspeito pela morte do metalúrgico de Caçapava se entregou à polícia. Em depoimento, ele confessou o crime, mas o motivo ainda não foi esclarecido. A justiça decretou a prisão temporária dele, que vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Jean Carlos de Araújo Silva se apresentou na Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté, acompanhado do advogado no final da tarde desta segunda-feira. O metalúrgico, suspeito de assassinar o amigo e companheiro de trabalho, Wilton Lopes da Silva, confessou o crime ao delegado, alegando legítima defesa. O Wilton estaria cobrando dele uma dívida que ele tinha com o Wilton de mil reais, e que em razão dele dizer que não tinha como pagar naquela data, eles acabaram se desentendendo. Houve uma briga, e nesta briga, o Wilton haveria pego uma marreta para bater nele, ele conseguiu pegar essa marreta da mão do Wilton, e acabou batendo com ela na cabeça do Wilton. O Wilton estava desaparecido desde o dia 23 de julho. Na semana passada, o corpo do metalúrgico foi encontrado nos fundos desta casa, no bairro Granja Bela Vista, em Taubaté. Os vizinhos da casa de Jean é que ajudaram a polícia a encontrar o corpo. Ainda de acordo com o delegado, Jean, que havia negado o homicídio quando prestou depoimento pela primeira vez à polícia, antes da localização do corpo, entrou em contradição em vários momentos ao apresentar a nova versão. Em momento nenhum ele cita outras pessoas, mas ele, nas suas declarações, tem algumas contradições, quer dizer, agora, nesse prazo de prisão temporária, nós vamos apurar direitinho tudo isso, e, inclusive, tem algumas coisas que eu insisti com ele, para que ele me dissesse, até porque eu já tenho informações que contradizem o que ele falou, e nós vamos, então, agora apurar, na verdade, a realidade. A Polícia Civil investiga, a partir de agora, os detalhes que levem aos reais motivos do crime, entre eles, o celular da vítima que permaneceu na casa de Jean após o homicídio, e os e-mails trocados por Wilton com uma suposta mulher, dias antes do desaparecimento. Não citou nome de mulher nenhuma, agora vai caber a nós apurar tudo isso. O júri popular do animador de festas Antônio Carlos Marçal de Oliveira, marcado para esta manhã no Fórum de Itaubaté, foi adiado. Para o juiz, a defesa do acusado alegou que as provas são inconsistentes. Este seria o segundo júri popular do principal suspeito pela morte de Natália Larissa Brito de Moraes Amaral. 39 anos de prisão, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a decisão. O crime aconteceu em março de 2005, quando a menina, na época com 9 anos, foi encontrada morta perto de casa na estrada do Pinhão. Oliveira, que trabalhava como palhaço, é acusado de violentar e depois matar a criança por estrangulamento. Ele chegou a ser preso, mas graças a um habeas corpus, responde ao processo em liberdade. Hoje, ainda não há uma data definida para o novo júri. Um soldado do Exército foi assassinado a tiros em Lorena. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Parque Rodovias. Segundo a polícia, Tiago de Souza estava saindo de casa quando foi surpreendido por um homem, que atirou quatro vezes. A vítima tinha 22 anos e pertencia ao 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena. No ano passado, ele participou da missão de paz da ONU no Haiti. O assassino continua foragido. A polícia militar de Taubaté prendeu um homem e um menor, acusados de tráfico de drogas. A dupla foi detida nos bairros Água Quente e Gorilândia. Com eles, os policiais apreenderam cerca de meio quilo de maconha, porções de crack, um revólver calibre 22 e 500 reais. O adolescente de 17 anos foi ouvido na delegacia e liberado para a família que deverá apresentá-lo na vara da infância e juventude. Já o outro acusado, maior de idade, foi levado para a cadeia pública de Guaratinguetá. A seguir, aqui no Bande Cidade, você acompanha a previsão do tempo para esta tarde em toda a região e também peças de bronze. São furtadas de hidrantes em prédios residenciais de Taubaté. Os detalhes já já. Agora, a hora certa para você, meio-dia e 55 minutos.